Atenção, isso é música 2018, nome é Tapinha na Bundinha, composição Wesley Safadim e Matheus do Teclado, Casa Beck Vamos ensinar como é que faz o Tapinha na Bundinha assim, puxa aquele solinho menino Só ensaiando, tá ficando bom, vai, vai, au, 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 e puxa, e puxa, e puxa meu teclado Eu digo vem cá novinha, vem safadinha, que eu vou te ensinar a dançar o Tapinha na Bundinha Vem cá novinha, vem safadinha, vou ensinar a dançar o Tapinha na Bundinha E preste atenção que agora eu vou fazer o Tapinha na Bundinha, é pra você aprender E preste atenção que agora eu vou fazer o Tapinha na Bundinha, é pra você aprender Fique de frente, dê uma inclinadinha Quando eu tacar a mão, você dá uma gemidinha Fique de frente, dê uma inclinadinha Quando eu tacar a mão, você dá uma gemidinha Inventaram o gemidão e agora eu inventei O tapinha na bondinha, que é pra você aprender Inventaram o gemidão e agora eu inventei Que é pra você aprender Vem cá novinha, vem safadinha Que eu vou te ensinar a dançar o tapinha na bondinha Vem cá novinha, vem safadinha Que eu vou te ensinar a dançar o tapinha na bondinha Esse solinho vai ficar na sua mente Atenção novinha, se prepara pra levar o tapinha Puxa o fólico também E eu digo vem cá novinha, vem safadinha Vou ensinar a dançar o tapinha na bundinha Vem cá novinha, vem safadinha Vou ensinar a dançar o tapinha na bundinha Me preste atenção, que agora eu vou fazer Tapinha na bundinha, que é pra você aprender Me preste atenção, que agora eu vou fazer Um tapinha na bundinha, que é pra você aprender Fique de frente, dê uma empinadinha Quando eu tacar a mão, você dá uma gemidinha Fique de frente, dê uma empinadinha Quando eu tacar a mão, você dá uma gemidinha Vem dar um gemidão, e agora eu inventei Tapinha na bundinha, que é pra você aprender Vem dar um gemidão, e agora eu inventei Um tapinha na bundinha, que é pra você aprender Vem cá novinha, vem safadinha Quero te ensinar dançar tapinha na bundinha Eu digo vem cá novinha, vem safadinha Vou te ensinar dançar rapinha Vem cá novinha, vem safadinha, vou te ensinar a dançar, vai! Sua tapinha na pontinha, vai! Ski-dik-dik-dik, ski-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik E de boaparaparou!